Boa tarde. Boa tarde. Chegamos ao penúltimo dia do primeiro Festival à Arte do Faquerismo. E para quem não nos conhece, eu sou Alberto de Oliveira. Eu sou Alberto Camareiro. E nós somos conhecidos como Os Albertos. Nós somos historiadores e somos autores desse livro chamado Cravo na Carne, Fama e Fome, o Faquerismo Feminino no Brasil, que é um livro que conta as histórias de 11 mulheres que praticavam provas de jejum no Brasil entre 1923 e 1960. E a maior parte delas deitadas em camas de prego, na companhia de cobras, dentro de uma urna de vidro. E esse festival a gente está promovendo debates, performances, tudo relacionado ao tema do faquerismo. Lançando alguns vídeos também do YouTube. Enfim. E hoje vamos receber um convidado muito especial, que é o filho do Fakir Zocan, o Paulo Ricardo Pereira. O Fakir Zocan fez uma prova de jejum em 1970. Ele ficou 132 dias sem comer no Rio de Janeiro. Era uma prova que inicialmente tinha o patrocínio da Casa dos Artistas. E o Paulo vai contar um pouco da história do pai dele. O Paulo acabou de entrar aqui na live. Então vamos enviar aqui o convite para ele entrar no ar com a gente. Parece escrito que esse Instagram não pode participar. O que que vem a ser isso? O que será? Paulo, aparece aqui que a gente não pode te mandar a solicitação. Não sei se você está assistindo de um celular ou de um notebook, um computador. Mas o Instagram você só consegue fazer a chamada de vídeo pelo celular. Não sei porque aparece aqui que a gente não consegue te mandar uma solicitação. Se você puder entrar com o outro Instagram, não sei o que está acontecendo. Dá um toque para a gente aí, por escrito, para dizer o que está acontecendo. Se realmente está acontecendo isso, se você não está no celular. Oi. Você está acompanhando através do celular, Paulo? Agora apareceu. Agora apareceu. Agora liberou, Paulo. Agora liberou. Conseguimos aqui. Aí está entrando. Opa! Chega. Bom, eu vou ouvir. Primeiro, irmãos, boa tarde aos Albertos. Boa tarde. E quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês veem feito aí, referente ao faquirismo, tá? E os artistas circenses, né? Na verdade, né? Sim. E parabéns mais uma vez de coração, tá? Obrigado. Nós estamos levantando o passado muito bonito desses faquiris, ok? Também achamos. E vamos falar do faquirismo. Muito bom te receber aqui. O Paulo é um guardião da memória do pai dele como faquir. Desde que a gente começou a pesquisar o faquirismo em 2012, a gente sempre encontrava em sites que falavam de faquirismo comentários seus falando do Zocan, relembrando a prova dele. Então, você, ao longo desses anos, também, sempre foi um guardião da memória do seu pai, né? Isso é muito legal. Com certeza. Com certeza acompanhei o papai em várias apresentações, né? Inclusive, você citou no começo aí da nossa gravação do vídeo aí. Você citou em 1970, no Rio de Janeiro, né? Onde ele ficou 132 dias no mais completo jejum, né? Isso se deu na Praça Tiradentes, na Casa dos Artistas, né? Onde, na época, o presidente era o Francisco Moreno, da Casa dos Artistas. E o Zocan, fora o faquirismo, né? Ele foi pintor de quadra óleo, foi escultor e cenógrafo ele foi. E teve também uma parte dele, também, da vida dele, infelizmente, meio negra da ditadura, né? Onde, eu acho que vocês leram um livro referente muito triste, né? Que é bom até nem lembrar. E faço algumas perguntas aí do faquirismo aí que eu estou disposto a responder. Porque eu fico muito contente quando falo de faquirismo. Eu fico alegre. Que bom. Nós também. Bom, para começar, a gente queria saber como foi que o Zocan chegou no faquirismo. Como se deu o início dele no faquirismo? O início, o início, o início do faquirismo, não, porque eu nem era nascido, né? Então, mas o papai falava, né? Como ele começou, né? Inclusive, me parece, me parece, inclusive, foi o Cialesco. Desculpa, segundo ele falou, que quem inventou a urna no Brasil, de ficar na urna, foi ele. Porque, antigamente, os faquires, eles ficavam só na cama de prego. Não tinha urna para proteger o faquir dentro da urna, né? E parece que foi ele que inventou. E, como você já sabe, o faquir Zocan e o faquir Silk foram jovens criados juntos ali, né? Em Porto Alegre, no Sul, eles foram criados juntos. E o papai foi crucificado vivo também. Teve uma apresentação muito bonita do papai, foi que quando, não sei se vocês, aliás, vocês sabem também, que ele, uma mágica que ele fez, inclusive ele fez na Praça 15, no Rio de Janeiro, em 1970, antes de entrar na urna, que ele foi algemado, algemado, colocado dentro de um saco de lona, de lona, e depois colocado numa caixa de ferro. Essa caixa de ferro foi lacrada com vários cadeados, tá? E depois ele foi lançado ao mar. Inclusive, tem reportagem da época, não sei se vocês chegaram apoiados ali. Tem fotografias também dessa ocasião. Isso, isso. Então, essa apresentação, daí foi jogada ao mar, né? E depois de 15 minutos, levantaram a caixa com umidade do corpo de bombeiros, e ali, abrindo o saco de lona, estava a imagem da Santa Bernadette e um buquê de flores. Depois de meia hora, ele aparece em alto mar, algemado ainda. Depois, ele dá um mergulho, uma coisa assim, e aparece em algemado. Uma apresentação de mágico muito linda, muito linda, linda mesmo. E você presenciou essa apresentação? Você presenciou essa apresentação? Essa apresentação, não. Eu estava em São Paulo, em 1970, depois que... Não, 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 não cheguei, eu estava morando no rio, morava no rio, na época eu morava no rio, mas não cheguei a presenciar, tá? E no Rio Grande do Sul, ele fez essa mesma apresentação, ele foi, inclusive, até meio infeliz, porque o cabo, o cabo que levou a caixa ao mar arrebentou, arrebentou. Quase que o faquil não conseguiu sair da mágica dele, quase. Mas ele conseguiu. E lá foi no rio Guaíba, provavelmente. Não entendi. Lá foi no rio Guaíba. Porto Alegre, no rio Guaíba? Foi no Rio Grande e no rio Guaíba, isso mesmo, perfeitamente. No Rio Grande e no rio Guaíba, perfeitamente. A última prova dele, com quantos anos você estava, Paulo? Eu, a última prova dele, a última prova dele, foi em 1973 a última prova dele. Na última prova dele de faquirismo, a última prova dele de faquirismo foi em Campo Grande, foi em Cuiabá. Ele fez em Campo Grande, Mato Grosso. Depois ele fez para Cuiabá também se apresentar. Parece que a última prova dele foi em 1973. Depois ele fez várias apresentações no Silvio Santos. Inclusive, a abertura da urna em 1970, quando ele ficou 132 dias, foi no programa do Flávio Cavalcante. Não sei se vocês também chegaram em alguma coisa ou não. Acho que eu já vi fotografias da urna sendo aberta. Não entendi. Acho que existem fotografias, a gente já viu, da urna sendo aberta no programa do Flávio. Foi no programa do Flávio Cavalcante, que eles abriram a urna, foi lá em 1970. E depois ele fez várias apresentações e ficou classificado vivo também, uma semana. foi enterrado vivo também. Ele e o Silk eram assim, os dois. O que um fazia, o outro fazia. O Silk, na verdade, ele explorava mais, ele fazia mais a Praça de São Paulo. E o Zocan fazia mais o Rio de Janeiro. E viajava para o interior lá fora. Ele viajava... Foi um grande homem e um grande ser humano. Com certeza que foi. O que mais? O que nós podemos falar mais do Fakir? Qual é a sua primeira lembrança de quando você se deu conta que seu pai era um Fakir? Qual foi a sua primeira lembrança? Foi em Laje, Santa Catarina. Foi em Laje, Santa Catarina que eu comecei a perceber. Falei, pô, como que esse cara faz essas coisas? É louco aí, maluco aí. Daí comecei... Era garoto, criança ainda. Era criança ainda, mas eu lembro. Daí eu também, na época, comecei a fazer minhas mágicas, só que não deu certo. Só que eu, pô, partiu para outro lugar. Não deu certo. Fazia minhas mágicas, ínhas, quando eu era jovem, né? Inclusive quem fazia, eu já falei para vocês, quem fazia a locução do Fakir Zocan era eu, em Campo Grande. Campo Grande e Cuiabá. Quem fazia a locução... Hã? A locução? Era muito importante a locução, né, Paulo? O locutor era muito importante nas provas, né? Ele que chamava o público, né? É, o papai saía também na TV Moreno, na TV Moreno do Mato Grosso, todas as noites no jornal, vinculado ao jornal, assim, nós dava uma nota dele. O Fakir Zocan está tantos dias na Uber, o Fakir Zocan está... Entendeu? E a locução era muito importantíssima, na época, né? A locução, né? Para chamar o público, né? A locução meio que ficava o tempo todo falando, né? Chamando o público, não era uma coisa... Não me instiga que eu falo. Venham ver com os seus próprios olhos a realidade. A esse Fakir que ficou 132 dias sem comer em 1970. Bateu o recorde mundial de jejum. Mais ou menos por aí. E aí vai. Que maravilha. E essa prova que seu pai bateu o recorde, você acompanhou ela de perto? Você frequentava o espaço? A de 1970, sim. A de 1970 eu acompanhava. Todos os dias nós morávamos no Rio, eu, minha irmã e minha mãe, né? Minha falecida mãe. Nós morávamos no Rio, no Rio de Janeiro, né? E todos os dias eu ia lá visitá-lo, né? Todos os dias eu estava lá presente na cabeceira da Uli, dando um beijo a ele. Qual foi a coisa mais interessante que você presenciou nesses 132 dias, assim? O que é que você nunca esqueceu? Que eu nunca esqueci? O que eu nunca esqueci na vida foi o sofrimento dele pra ganhar dinheiro pra alimentar a gente em cima dos pregos. Que o meu pai, ele fazia com 540 pregos. Ele não fazia com 2 mil pregos. Os faquias, alguns faquias faziam com 2 mil pregos. 2 mil pregos eles são um pouquinho mais unidos. Não estou falando nada muito pelo contrário. O faquia é igual. Mas os 540 pregos separados... É outra coisa. E o carinho frio, quando vem o frio. E quando vem o frio dentro da Uru, né? Eu pensava, pra que tanto sacrifício pra alimentar duas crianças? Eu ficava triste, às vezes, de ver ele na Uru. Sabe? Às vezes eu ficava triste e, ao mesmo tempo, eu gostava. Aquela é uma coisa interessantíssima na época, né? Fala. Vamos lá. E você lembra da relação do público com ele? A reação do público, né? Era boa, era boa. Desculpa, eu cortei. Era boa. Tinha uns que tinham medo, quando eu entrava. Já entrava assustado. A pessoa barbuda dentro da Uru, né? Com várias cobras, né? Então, ele... Tinha uns que ficava com medo. Tinha uns que ficava desafiando. Era proibido se alimentar e comer no recinto, né? A gente não deixava a pessoa se alimentar. Porque o Fakir, ele só tomava água, laranjada, chamate. Então, ficava ruim o Fakir ver essa situação, né? Pra ele, né? Apesar que tinha o controle, né? O controle alimentar, isso aí. Alguém se assustava, alguns tinham medo. Alguns brincavam com ele, porque ele brincava muito também dentro da Uru, com poucas vezes, entendeu? É assim, vice-versa. Era gostoso, era bom. Você acha que o público mudou muito, pensando numa prova de faquerismo hoje, naqueles padrões de jejum? Você acha que o público hoje, considerando 50 anos depois dessa prova, grande prova dele, Você acha que o público hoje, como reagiria a uma prova daquele padrão, cara? Considerando que a cabeça das pessoas mudou bastante, né? Não entendi. Considerando que as pessoas mudaram, na verdade, né? Tem outras implicações nas pessoas hoje, né? Assim, outros... Enfim, a credulidade das pessoas, acho que mudou bastante, né? A gente pega as fotos antigas dos Fakiris, né? Você vê um público muito extasiado em volta, todo mundo numa cara assustada, assombrada, né? Considerando que as pessoas estão um pouco mais sarcásticas hoje em dia, um pouco mais malandas, talvez... Você acha que uma prova de faquerismo teria o mesmo público, por exemplo? Teria, talvez, mais ainda. Você acha? Mais ainda. Por quê? Eu acho que teria... Hoje, se existisse um Fakiris no Brasil para se apresentar, com certeza ele teria... Porque eu teria mais... Por quê? Se existir um Fakiris hoje no Brasil, vai ter os patrocinadores bons... É aquela coisa, vai ser uma coisa mais chance, que nem falam, né? Porque antigamente o Fakiris sofria muito fazer uma apresentação para ganhar o seu cachê, para ganhar... Era diferente. Eu acho que hoje o povo, que nem você mesmo falou, o povo é mais sádico hoje. O povo de antigamente, a cabeça antiga, tinha mais pena, mais dólar. Tinha muita gente que entrava no saguão e via o papai lá deitado e falava assim... Pô, coitado desse homem, para que esse homem fica aí? Tinha muita pena, sabe? Hoje, até mudou. As coisas mudaram, né? Eu acho que tinha mais público hoje. Tinha mais público. Isso eu acho que sim. Eu acho que tinha. Interessante, professor. A curiosidade do povo ainda existe. Porque o cinema não é público. O Silke, mais para o fim da vida, a última prova do Silke foi em 1980. Ele falava que o público tinha mudado bastante. A relação do público com o Fakiris tinha mudado bastante. Naquela época, entrava assim, grupo de estudantes, por exemplo, no gabinete, lá na barraca que a gente tinha mudado no Pai Tandu. Eles ficavam provocando, entendeu? Levavam comida e ficavam oferecendo comida para o Fakir. Tinha uma outra atitude do público, menos crédulo. Entendeu? Considerando outras épocas que o público ficava mais devoto ao Fakir, entrava, ficava com pena, né? Alguns achavam que tinha uma coisa religiosa, né? Tinha uma reverência maior ao Fakir, né? O público tinha essa coisa antigamente. Nos últimos tempos, o Silke dizia que o povo tinha perdido essa reverência. Então, eles estavam mais sarcásticos, mais provocativos, não respeitando o Fakir naquele momento dele, que ele estava meio meditativo, naquele estado de penúria. Então, o povo estaria agindo diferente, provocando, ao invés de olhar para aquilo com uma credulidade, e, sei lá, pena, compaixão, qualquer coisa assim, entendeu? Não, as cabeças realmente, eu concordo com você, as cabeças mudaram, realmente mudaram, entendeu? Eu quis dizer que em relação a ter mais público hoje, eu acho que teria mais público, teria mais público que antigamente. Mas em relação a... Hoje, para fazer um tipo de apresentação dessa, ia ter muitas proibições, que nem não entrar comendo, entendeu? Manter o silêncio, não bater na onda, porque se hoje, talvez até vão quebrar o vidro da onda, entendeu? Realmente, as cabeças mudaram, com certeza, entendeu? E o respeito era maior. O respeito era maior. Isso aí, com certeza, sim. E hoje, está provado aí que está difícil, né, o respeito, né? Está difícil, está complicado, né? E você sabe como foi que surgiu a ideia do Zocan ser faquir? Se foi no contato dele com o Silk, ou se teve alguma outra influência na época? O Silk e o Zocan começaram o faquirismo na mesma época. Os dois começaram. Eles começaram no Rio Grande da mesma forma. Como o papai teve a ideia de ser faquir, a gente falava, conversava muito, eu e ele, em relação ao faquirismo, essas coisas todas. Mas eu não lembro qual foi a ideia dele de entrar no faquirismo, sabe? De fazer as apresentações de faquirismo. Eu não estou lembrado. Quantos anos ele tinha quando ele parou? A última prova, quantos anos, que idade ele tinha? Ai, você está me pegando uns 50 e poucos anos. 50 e poucos. Uns 50 e... E ele durou muito tempo depois dessa última prova? Quanto tempo mais ele teve? Em relação à vida, ele morreu com 87 anos, 80 anos, ele ia até os 90. O mosquitinho da dengue matou. Nosquitinho da dengue, dengue hemorrágica. Nem os 130 dias de jejum. E como que ele falava disso? Oi? Perdão. Pode falar. Eu te cortei. Não, eu estou perguntando assim, o que que ele falava no final da vida dessa experiência de faquir dele? Como ele olhava para isso? O que que ele falava disso? O papai era de pouco falar. Para você tirar um A dele, para tirar você, quando você se estivesse, ele não era de falar muito. Ele não era muito falante. Se você puxasse um assunto com ele, ele te respondia. Ele falava, é, tá certo. E ficava meia hora para te dar a resposta. Ele não fazia que nem um filho que atrapalha os outros para falar. Ele não fazia isso. Ele era um cara. Para você cobrar a resposta dele, você ficava meia hora para ouvir a resposta dele. Você tinha que ter paciência para entrevistá-lo. Era a calma de um faquiro, né? Muito calma. Se o prédio estivesse pegando fogo, se o prédio estivesse pegando fogo, ele estava no terceiro andar e a pessoa passava por ele e falava, não pode ir, você não ir, pode ir, pode ir. Ele ia atrás, devagarinho. E é verdade isso aí. Ele tinha a calma do faquiro. Ele tinha, ele sossegado, tranquilo. Ele era muito tranquilo. Portanto, não tinha problema de saúde nenhum também, não tinha pressão alta. Ele morreu 87 anos por causa dessa porcaria desse mundo que tinha. Meu Deus. Ele não teve sequelas dessa experiência de faquirismo tantas vezes assim? Não teve, não. Não teve. Teve algum probleminha. Foi pouca coisa dos rins. Ficava o tempo parado, sabe? No horizontal. A última que ele fez foi 132 dias. Então, se ficar 132 dias no horizontal é complicado, né? A circulação, a circulação. Não tem aquela coisa que o público falava. Ah, à noite abre a urna e sai. A urna era hermeticamente lacrada. E tinha, quando era lacrada e assinada pelas autoridades da cidade. Entendeu? E tinha 22 cadeados em volta da urna. Entendeu? Obrigada. E a questão da... Bom, ele ficava sem comer alimentos sólidos, né? Durante a prova. E como era a questão de vitaminas? Que os faquires tomavam algumas vitaminas líquidas? Como era a questão? Vitamina não entrava. Só tomava chamate. Não, nem o silk. Chamate, laranjada e água. Para não ressecar os intestinos. Chamate, laranjada e água. Só, mais nada. Não tinha nada de vitamina. Não existia vitamina para o faquiro. Isso aí não existia. E era diário? Esses líquidos? Todo dia ele tomava um pouco de cada um desses líquidos? Tinha de hora em hora, mais ou menos, era dado chamate, laranjada e água. Inclusive, em 1970, quando ele fez a apresentação, lá no Rio de Janeiro, desconfiavam no que ele comia na urna. Que todo o faquiro desconfiança. Isso é uma coisa natural. E foi feito o exame de urina. Ele pediu para fazer para o Francisco, que era o presidente do Francisco Moreno, da Casa dos Artistas, ele pediu para fazer o exame de urina. E daí, como ficou, nesse exame de urina, não tinha alimentação, não tinha nada. Realmente, era só líquido. Para ficar sem comer, qualquer um de nós fica. É só um treinamento. Você fica, sei lá, uma semana sem comer, 15 dias, 20 dias, tomando chamate, laranjada e água. Com certeza que você fica. Certeza absoluta. Pode um médico relutar, falar que não, mas você fica. Com certeza que fica. Inclusive, eu falei que eu ia te empresarar, né? Eu ia ser empresário seu, né? Não foi? É, é, é. Estou aceitando ainda. Hã? Não entendi. Eu ainda estou aceitando a proposta. Vamos devagar. Estou agreditando. Eu estou ouvindo você falar que hoje daria um bom público? Estou preocupado com esse aqui, viu? Não entendi. Não entendi. Estou ouvindo você falar que hoje teria um bom público ainda? Né? Eu estou preocupado com esse aqui. Ele está louco para entrar numa urna. É, e eu acredito que o maquirismo daria muito certo atualmente. Eu tenho essa. Você defende. Oi? É uma coisa diferente para a atualidade. Eu acho que daria. Mais uma bela apresentação, entendeu? É uma coisinha... Eu acho que sim. Eu acho que daria. Eu acho que eu vou ser o Marcos Lázaro do passado. Vou te empresariar. Marcos Lázaro foi empresário do meu pai. Ah, foi? Marcos Lázaro. Nessa prova do meu... Não, nessa prova não. Quem foi empresário do meu pai em 1970, você vai lembrar, inclusive você escreve aí para levantar esse cidadão, que esse cidadão vocês também devem procurar, o Mário Camia. Toma nota. Mário Camia. É aquele japonês que ficava dentro de um aquário e comia banana. Eu acho que você lembra. Ah, sim. O mais velho. O Mário Camia. Inclusive, ele está vivo, o Mário Camia. Hã? Existem fotos dele também. Uma prova... O Mário Camia, ele está vivo ainda. Ele comia banana. Ele era muito ligado ao mágico. O filho dele está fazendo mágico. O filho dele, às vezes, aparece nos programas de televisões, por aí, ele aparece o filho dele. Sabe? Esse também era outro também. É gente boa. É ele que foi o empresário do meu pai na época. que levou ele para o Rio de Janeiro em 1970. E quem assessorou o faqueiro Silk em 1969, na Avenida São João, foi meu pai, que deu assessoria para ele, que controlava a aranjada dele, a água, essas coisas. Deu assessoria para o Silk, na época. Tem fotos dele juntos. Tem fotos dele juntos. Nessa prova. Ele carregando o Silk na saída da urna. Comprovou. Ele levou o bolo do Silk na urna no dia do aniversário do Silk. Existem umas fotos. Na abertura da urna do Silk. Não foi? Na abertura da urna do Silk. E quem era o médico que acompanhava essa prova do seu pai no Rio, há de 132 dias? Quem era o médico que acompanhava? O médico? Eu não lembro de cabeça, mas eu não estou lembrado o nome do médico. Eu não estou lembrado. Ele ia lá medir a pressão. Eu acho que semana em semana, me parece, medir a pressão para ver como estava. Entendeu? E o seu pai começou a carreira com o príncipe Aladim, né? Hã? E o seu pai começou a carreira com o príncipe Aladim, né? Na época, no Rio Grande do Sul, ele usava esse nome, o príncipe Aladim. Ele sofreu muito, foi na ditadura, inclusive. Aí, depois, em outra oportunidade, nós vamos conversar em relação a isso. Na época da ditadura, entendeu? Quem está assistindo a essa nossa entrevista aqui é a Jéssica, que é a neta dele. Manda um beijo para ela. O que, Jéssica? Beijo. A Jéssica. É a neta dele. É a neta do Zocan. Falando de neta, qual a herança que ele deixou, Paulo? Assim, vocês, de algum jeito? Não só como faquinha, porque ninguém seguiu a carreira, mas com uma atitude mesmo, com uma pessoa que deve ter sido... O legado dele para a família. Qual foi? O legado dele para a família, para os filhos, foi a honestidade. A honestidade, acima de tudo, era um homem muito honesto, muito honesto mesmo. É um cara de um coração fabuloso, entendeu? E a raiz do faquirismo, de mágica, essas coisas... A neta dele, uma outra neta dele, que é a minha filha, que tem o dom artístico. Você conheceu também? Sim, eu conheci a dela dela. Se espejou, se espejou. Então, ela tem, a Bruna tem. Mas o Paulo Ricardo não tem nada de... Fazem umas palhaçadas de vez em quando, umas brincadeiras. Mas não tem nada de faquirismo, nada, nada, nada. Entendeu? É que nem na história. Eu achava que era muito sofrimento para o homem ficar 132 dias sem comer numa urna, em cima de prévores. Eu, inconscientemente, eu acho que não achava legal de sofrer dessa forma. Porque sofre, de certa forma sofre, realmente sofre. Entendeu? É uma profissão que escolheu, sei lá, muito louca, muito maluca. Radical, né? Diga uma coisa. O Zocan participou de atividades no circo também? Já participou, participou de vários circos, participou. Ele fazia esse faquirismo, esse faquirismo de picadeiro. Ele fazia esse faquirismo de picadeiro, que é espetágio. Ele enfiava também prego na mão, aquelas espadas. E foram vários circos que ele se apresentou. Ele se apresentava muito em circo. E além do Silk, você se lembra dele lidando com outros faquires? Outros faquires que fossem amigos dele, que ele se relacionava? Antigamente, você não vai lembrar mais, o colega vai lembrar. Antigamente, na Avenida São João, na altura do 500 e pouco, existia um ponto dos artistas. Ali na Avenida... Café dos Artistas. Hã? Você lembra? Se chamava Café dos Artistas. Café dos Artistas, isso mesmo. E ali, nesse Café dos Artistas, ali, existia um encontro dos faquires. Ali existia um encontro dos faquires. Ali eles arrumavam shows. Ali era a reunião do circo, dos faquires, enfim, dos artistas. Ali eles ficavam para arrumar shows. Então, mas assim, de faquires, de cabeça, nome assim, não lembro. Não lembro. Eu lembro muito bem do Silk e Zocan, porque eles eram muito amigos, sabe? Eles começaram a ir um para um lado, outro para outro, quando vieram para São Paulo. Daí o Silk começou a ir para um lado, Zocan para outro. Aquela coisa, por causa de família, né? Que um casou, teve os filhos, aquela coisa toda, né? Eles casaram, entendeu? Legal. A Rose Lopes. A Rose Lopes está nos assistindo agora. A Nora do Silk. A Nora do Silk. Manda um beijo para ela também, que eu a conheço, com certeza. Beijo, Rose. Sabe, vou fazer o encontro de todos vocês, viu? Todos os parentes. Qualquer dia ele não está os parentes dos faquires. E o Silquinho, o filho do Silk. O Silk vem acompanhando também algumas lives esses dias, algumas coisas. Ele só não quis falar pra gente aqui. Não sei por quê. Ele, acho que ele não viu a mensagem. A gente não conseguiu combinar. A gente tentou marcar com ele, mas não deu. Não deu certo, né? Não deu certo. Mas na próxima, a gente vai falar. Então, o que mais que nós pudemos falar do Fachin aí? E o seguinte, nessas outras carreiras dele, como artista plástico, como cenógrafo, quais foram os trabalhos que ele deixou? Ele fez a Ceia de Cristo no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Inclusive, eu tenho reportes de jornais. Eu vou mandar, talvez, pra você, pedir pra minha irmã, que tem muita coisa maior. Acho que a minha irmã deve ter muito material do Fachin e o Zocca em casa. Eu conversei com ela esses dias e pedi pra me mandar, se ela tiver. Pra minha sobrinha eu pedi, ela é essa. Ele fez a Ceia de Cristo no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, né? O quadro da Ceia. E fez vários trabalhos lá, porque ele trabalhava também no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Como cenógrafo, ele que arrumava as peças lá. Era envolvido lá, né? Como a outra profissão dele. E escultor. De uma mão, o homem para escupir, de uma tal forma, maravilhosa. E como artista plástico, ele assinava Edu Pereira? Edu Rodrigues. Edu Rodrigues. E Pereira. Pereira. Isso, isso, isso. Depois a gente vai chegar naquela época lá. Uma outra hora a gente chega. Vamos falar de coisas boas. Vamos esquecer o lado amargo da ditadura, né? O lado não é muito bom. E, conta uma coisa. Depois das últimas provas dele de faquirismo, no que ele se dedicou profissionalmente? Ou ele se aposentou e... Ele se aposentou. Ele se aposentou e... Ele estava morando na... Quando ele faleceu, ele estava morando na praia grande com a minha irmã. Ele ficou mais sossegado, mais tranquilo. Depois a minha mãe também faleceu. Daí ficou mais... Mais jururu, mais na dele, né? Mais tranquilo. E daí ele parou com tudo. Parou com tudo. Ele ganhou dinheiro com faquirismo, Paulo? Não, porque nem um faquirismo ganhou. Faquirismo não dava dinheiro. Era... Era... Era o... O cara gostava mesmo. Gostava ir pra... E... E... Pra sobreviver. Você ganhava um dinheiro pra sobreviver. Não ganhou milhões, nada disso. Era pra sobreviver. E fazer isso, um meio de sobreviver. Sobreviver-se da vida só. Mais nada. E tem um detalhe interessante, que talvez você possa contar melhor, também. No final dessa prova dele, dos 132 dias, ele faria menos dias, né? Só que ele decidiu estender a prova... Em homenagem... Em homenagem... Em homenagem aos 11 jogadores da seleção brasileira de 1970, onde conquistou o tricampeonato mundial. Não é isso? Você viu? Sim. E fez... E fez... É... Inclusive, quem ia abrir... Quem ia cortar a fita verde e amarela era o técnico Zagal da época. Mas depois que não podia, aquela coisa toda, né? Daí eles transportaram da Praça Tiradentes... Da Praça Tiradentes, a urna, até o programa do Flávio Cavalcante. Inclusive, onde foi a salvação dele, em relação a você falou se ganhou muito ou ganhou mais ou menos, foi onde ele ganhou muito dinheiro... Aliás, ganhou um bom dinheiro, desculpa, na abertura da urna do programa Flávio Cavalcante, que a produção do Flávio Cavalcante passou a ele. Uma importância boa. Entendeu? Ali que... Entendeu? E levaram a urna até o programa. E abriram o... Não entendi. E abriram a urna no ar, o programa no ar. É, eles deixaram... Eles deixaram para o final do programa, para abrir a urna. Daí eles abriram a urna lá no programa do Flávio Cavalcante. Que era na urca, antigamente. Isso. Entendeu? Como era a recuperação dele depois de uma prova longa, assim? Como... Qual era o processo? Você voltava para casa ou ia para o hospital? Como se tivesse muito debilitado, normalmente ia para casa, tá? Levava para casa. Daí ia se alimentando aos poucos, não comia uma feijoada de repente, né? Devagarinho você ia comendo, ia com uma sopinha. Devagar. Devagar, devagar você ia recebendo a comida, né? Era tudo devagar. Uma outra história também, talvez você lembre, que alguns jornais relatam dessa prova dele, que ele tinha um assistente que pretendia fazer uma prova de 15 dias em Aparecida. Ernesto Rodrigues Pereira. Não é isso? Tem um nome artístico, um nome de Fakir desse assistente dele. Que era um nome que tinha feito uma promessa. Não era o Benhur? Isso. Benhur. Ernesto Rodrigues Pereira. Exatamente. Conta um pouco sobre ele. O Ernesto, o pai trouxe de lá, de Santa Catarina. Inclusive, ele criou ele, o Ernesto. Ele era jovem, muito jovem. Criou. E trouxe para São Paulo. E ele também queria fazer as apresentações. Mas não deu nada também. O Ernesto, eu não tenho mais contato com ele. Sumiu o Ernesto. Mas nunca chegou a fazer nada. Ele tinha uma vontade. Onde você leu o Benhur? E qual report? Você tem reportagens, acho que do Correio da Manhã, que fez a cobertura completa da prova, que conta que o Benhur pretendia fazer uma prova em Aparecida do Norte, de 15 dias. Mas não chegou a fazer nada, 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 nada. Não chegou a fazer nada o Ernesto. Nem se é odiando, inclusive. Gostaria de me encontrar. Que bom que nós não fomos para Aparecida, que a gente quase foi para Aparecida procurar. No jornal, de lá, de registro. Não checa nada do Benhur, do Ernesto, que não tem nada. Não tem nada. Realmente não tem nada, nada, nada. Do Ernesto. E as obras que o seu pai usava na urna, elas vinham de onde? Eram várias cobras. Em Campo Grande, em Campo Grande, quando ele teve... Foi o zoológico de Aquidauano. O zoológico de Aquidauano, Mato Grosso, que forneceu as cobras. E fora uma cobra que teve a família Abude. A família Abude é onde ele ficava no local, no Cine Jalisco. Jalisco, que era conhecido em Campo Grande. E nessa apresentação, o Abude, esse senhor, o Abude, ele trouxe do sítio dele uma cobra. Uma cobra. Daí mostrou para o meu pai, não, mas cheio de medo, de pavor. Ele trouxe essa cobra de lá e mostrou para o meu pai. Fora na urna, assim, no vidro, mostrou. Meu pai falou assim, abre aí e põe aqui dentro. Não, mas você está louco, você não sabe se é venenosa para você. Porque a jiboia não era venenosa. A jiboia não é venenosa. Mas essa cobra não era jiboia. Não era. Você está louco? Você vai pôr essa cobra aí dentro, se for venenosa? Põe a cobra aqui dentro. Meu pai falava, vai daí colocou. Tem mão também que colocou a cobra lá dentro. Bom, resumindo, a gente tem pouco tempo. A cobra era uma cobrinha d'água. Não tinha veneno, não tinha nada. Eu trouxe essa cobra para São Paulo depois para mim. Eu criei ela num apartamento. Eu fui alimentar a coitadinha. Eu fui alimentar a coitadinha e eu coloquei peixe na boquinha dela. Só que o peixe atravessou, engasgou e matou a cobra. Fiquei tão doido da vida que eu matei a minha cobra. Fiquei tão doido. Eu tive uma outra cobrinha, coral, que eu fui inventar de dar rato para ela comer, porque eu não sabia direito. Eu não entendi direito. Não, não, foi, desculpa. Não, não, é o peixe. E eu vou dizer que uma outra cobra, enfim, o rato roeu a cobra. Ao invés de a cobra comer o rato, o rato roeu a cobra. Fiquei louco. Duas vezes eu fiz isso. Já que eu fui fazer isso com o chão? Então, essas passagens aí. Então, essa que ela ficou engasgada, eu ainda coloquei o peixinho na boca da bichinha e ajudei para o peixe descer. Daí deixei uma quietinha lá na caixa e fui embora. Falei fazer algumas coisas aí. Quando eu volto lá, o bichinho estava morto e o peixe atravessava na goelinha dela aqui. Nossa, fiquei doido da vez. Fiquei doido. E alguns jornais publicaram na época também alguns poemas que o seu pai escrevia na urna. Ele escrevia muitos poemas? Ou era mais durante a prova mesmo? Não entendi. Ele costumava escrever poemas? Ou era mais durante a prova mesmo que ele ficava inspirado? Ele ficava durante a prova, fora da prova, fora da urna. Ele adorava poesias. Adorava poesias. E essas poesias dele são guardadas ainda ou se perderam? Eu vou conversar com a minha... Eu estou vendo com a minha irmã. Vamos ver se tem. Uma delas teve um jornal. Não sei se chegou a ler uma poesia dele. Tem duas poesias dele no jornal. Tem duas poesias no jornal de Santa Catarina ou do Paraná. Uma coisa assim. Existe. Mas eu vou conversar com a minha irmã. Ele tinha muito material. Troféus, material. Os materiais eram muitos. Mas não sei onde preparar. Sabe aquela coisa que... Vou ver se eu consigo recuperar alguma coisa. Se eu conseguir recuperar alguma coisa, eu mando para vocês. Maravilha. Se eu conseguir recuperar alguma coisa. É isso, né? Se eu conseguir, eu mando. Bacana. Paulo, a gente está chegando ao fim da live aqui. Mas estamos abrindo. Se alguém tiver alguma pergunta. Ou também se você tiver mais alguma coisa para comentar sobre o faquirismo, sobre o seu pai. Ainda tem muita coisa, né? Mas vamos deixar então para uma próxima, né? Para uma próxima, a gente... Vai ter a próxima, né? Com certeza, né? Ah, vai. Com certeza. Eu sei que eu sei que os Albertos, vira e mexe, estão inventando alguma coisa de faquirismo, né? Que boa, né? Boa. Oh, é ótimo. Excelente. Mais uma vez. Vocês estão de parabéns, tá? Mais uma vez mesmo. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, viu? Meus parabéns mesmo de coração. Estou adorando. Vocês levantar o faquirismo do Brasil. Parabéns mesmo. E foram grandes arquivos. E parabéns para você, que a gente vê todos, como a gente comentou, né? Esses anos todos pesquisando, sempre a gente vê faquirismo e se depara na internet com um comentário seu. Alguma coisa enaltecendo o seu pai, a memória dele como faquir. Com certeza. Muito legal. Muito bacana essa admiração. Com certeza. Vamos fazer mais coisas antes aí. Com certeza nós vamos. E vai se preparando, amor sua. Vai se preparando que talvez você faça uma apresentação na Avenida Sanjão, no mesmo local que o Silvio que fez, talvez. No Pai Sandu. Um foi no Pai Sandu e o outro lá que foi mais para frente. Eu não lembro. Eu morei, inclusive, ali. Eu morei na Avenida Sanjão. Eu morava em cima e o Silvio que fazia a apresentação embaixo. Eu, a família. Vamos fazer, sim. Acorda ou não? Ah, eu estou vendo. Eu vejo a criança que você cria. Eu vejo. Cuida dela com carinho. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Parabéns. A Suzuki, né? Suzinha. Ah, Suzinha. Suzinha. Suziking é o nome dela. É. Está certo, está certo. Não tem perguntas nenhuma, né, pessoal? Só queria dizer que é muito bacana o jeito que você leva a memória do teu pai, né? Porque nem todos os familiares falam dos antepassados. Do jeito que você fala, com amor, com compreensão mesmo com tudo isso. E enaltecer na memória dele. Isso é muito legal. Tem que enaltecer, sim. Vamos botar o Fakirismo no lugar de vidro, cara. Né? Com certeza. Com certeza. Ninguém falava disso. Vamos falar bastante, sim. Tá? Vamos, sim. Muito obrigado. Você foi muito obrigado por ter dado o nosso convite. Uma honra ter você aqui. Enorme. No nosso festival. E vamos falar muito de Fakirismo e do Fakirzocan ainda. Isso. E até domingo. Até amanhã, na verdade. Domingo e amanhã. E até amanhã. Agora, às 18 horas, tem uma outra live com a Helena Inês, que fez o filme Fakir. E amanhã a gente vai falar com a Fakiriza Naja, que é uma das últimas Fakirizas vivas. Ela foi Fakiriza no final dos anos 60, que fez 10 provas de jejum, mas ela fazia crucificado. Onde foi a apresentação dela em São Paulo? Hã? Foi em São Paulo a apresentação dela? Ela fazia no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Minas e Goiá. Assista a gente. Eu vou assistir. Muito obrigado. Às 18 horas. Às 18 horas. Na manhã, às 16 horas, com a Naja. E hoje, às 18, com a Helena Inês. Não, eu vou assistir. Vou sim. Com certeza. E essa live vai ficar gravada no YouTube depois. A gente vai colocar no YouTube para todo mundo poder ver também, quem não viu ao vivo aqui. Se eu tiver mais algum material do Fakiriz, Zocan, eu vou remeter a vocês. Eu vou mandar um abraço para vocês. Se tiver alguma coisa. Tá bom? Preservar a memória do Fakiriz. E, mais uma vez, agradeço de coração a oportunidade, tá? De coração mesmo. Agradeço. E tu aqui, conte comigo. Falou de Fakiriz, me conte comigo. Maravilha. O que eu puder falar, com certeza. O que eu puder falar, com certeza eu vou falar. Tá? Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Até mais. Até mais. Um beijo aos dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.